Aqui no Cidade Alerta, é como a Silvia colocou muito bem, é uma notícia infelizmente muito triste, mas o corpo desse motorista, ele foi encontrado por esse policial e também pelo irmão dele. O que eles fizeram? Eles começaram então a fazer o mesmo trajeto que o carro, esse carro que era inclusive um carro que foi alugado pelo Tiago para trabalhar, fez, porque esse carro tinha o GPS. Essa foto aí que nós estamos mostrando é a foto do local onde o corpo do Tiago Barbosa Peixoto, de 33 anos, motorista esse de aplicativo, foi encontrado. O Tiago estava desaparecido desde o dia 18 de maio, a família é de Itaberaí, ele veio aqui para a Aparecida de Goiânia há um ano, isso atrás de melhoras de vida. Pois não, Silvia? O Fred não está em nome? A Silvia tinha me chamado? Pois não, Silvia, vou seguindo então daqui. Não, não, pode falar, Fred, Silvia, pode falar, por favor. Então assim, a gente está dando essa informação porque esse corpo foi encontrado, esse policial militar, como eu disse, junto com o irmão, eles fizeram esse percurso procurando ali em toda a redondeza encontrar alguns vestígios, alguma prova que levasse então ao Tiago, quando infelizmente eles acabaram encontrando o corpo. O irmão mais velho do Tiago, ele já fazia, disse que ele fazia essas corridas principalmente durante a madrugada. Isso se confirmou porque logo depois, em seguida, o carro alugado pelo Tiago para trabalhar com o motorista de Uber foi encontrado e o GPS apontou que esse veículo teria sido abandonado por volta de 3 horas da manhã, do mesmo dia. Só que o corpo dele, ele, em fato, não teria sido encontrado até então. Além disso, o carro teria rodado aí antes de ser encontrado por várias cidades da região metropolitana, como Trindade, Avelinópolis, Anicuns, Nazário e também Palmeiras de Goiás. A família já tinha procurado a polícia e, como a Silvia colocou, tinha sim essa esperança de encontrar o Tiago ainda com vida. A polícia, nesse momento, trabalha, Silvia, para tentar identificar quem foi ou quem são essas pessoas que pegaram então essa viagem, que andaram com o Tiago por último, o que teria acontecido. A notícia é, de fato, uma notícia muito triste para a gente começar o programa de hoje, mas como a Silvia colocou também, é importante que a gente traga aqui, já que acompanhamos esse caso, essa resposta da localização do corpo do Tiago.